Olá, você conhece a planta chamada Boca de Leão? Uma planta linda, ornamental, florífera, que tem inflorescências eretas em forma de espiga. Suas flores se despontam desde baixo da inflorescência até em cima. E tem diversas cores. Esse tom de rosa tá lindo, não tá? E uma curiosidade muito bacana dessa planta é o seu nome popular, que é Boca de Leão. Isso porque quando a gente pega uma florzinha e aperta a parte de trás da flor, ela abre como se fosse uma boquinha. Olha que interessante, você sabia dessa curiosidade dessa planta? A Boca de Leão é uma planta anual, ou seja, após a floração, costuma a planta que floresceu morrer. Porém, ela solta diversas sementes. Apreciou uma terra estercada, sol direto e regas regulares. E aí, gostou de saber mais sobre a Boca de Leão? Então curta e compartilhe o vídeo!